Grisada, beleza? Começando mais um vídeo no canal do Gustavo Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, grisada, essa vai ser a parte 3 do vídeo. Como vocês viram aí, já saiu a parte 1 e 2, né? Essa é a parte 3. Tamo indo ainda pra Sergipe, né? Agora falta 1.150 km. A gente não conseguiu fazer 150 km ontem, que era pra nós ter feito. Fui pegando muito trânsito, a estrada não ajudava, muito buraco e tal. Então, vamos ir agora. Saímos certinho agora, são 4 e meia da manhã. Já saímos do posto agora. E é isso aí, ó. Tamo representando aqui a camiseta que eu ganhei do lado da Prado Móveis. Aqui, ó, fazer a propagandinha pra vocês, né? Ó, Prado Móveis aqui. Muito obrigada, Dileuza, né? Porque eu insisti muito nessa camiseta. Então, aí, beleza? Dominizada, aqui, ó, olha que lindo o pôr do sol nascendo, né? Olha só. Tá aparecendo. É, o sol tá aparecendo ainda, né? Tá amanhecendo, na verdade. O corredo tá amanhecendo. E eu tô me coçando inteiro ali, porque entrou o cordeiro, o primeiro caminhão, nós tá vermelho. Mordeu, eu e o pai, nossa, certo. Que era muito bom. Olha só, que lindo, cara. Olha só, que topo. Essa corrigia é forte, hein? Porque a placa, vocês vão ver, ó. Aquela placa amarela ali, ó. Fica com o calor que tá vermelho, ó. Viu? Olha só. O sol nascendo. Olha só, que topo. Vamos juntos. Cuidado, se eu não estiver enganado, né? Nós já chegamos em Belo Horizonte. Só que a gente vai cortar pelo governador Valadares, ou pintão ali. A gente vai cortar pelo governador Valadares, porque ele evita a serra que tem e muitos pedágios que também tem pela serra. Depois da serra, tem bastante pedágios. E daí ele corta a serra e já a gente cai lá na frente. Daí não pega os pedágios, entendeu? Diz que tem muito pedágios. Então a gente vai pular aqui, né? A cidade está mais, tá aqui pra direita já. Beleza? Então, já estamos aqui em Belo Horizonte, como falei pra vocês. Vamos sair aqui na saída agora. E vamos pegar sentido... É... Governador Valadares. Na próxima, né? Governador Valadares. E daí de Governador Valadares, sentido Sergipe daí. Beleza? O shopping aí. A saída já é aqui, acho que é bem tempo aí. Já é? A gente entra aqui. É, gurizada. Vai dar pra caramba, hein? Sai lá do sul do Brasil pra vir pra nordeste. Nordeste, né? A gente é doidão. Vai andar pra caramba, hein? Chama. Na verdade, não era uma saída, né? Era só uma curva, assim, mais ou menos. No GPS dizia que era uma curva, mas não é, né? Ó, as placas lá. Contagem. Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Faixa 3 e 4, né? E Contagem. E express também. Em 300 metros. Verdura? E um trânsito do jânio. Meu Deus do céu. Parado, um calor pra caramba também, né? E trânsito. Trânsito. Cê é louco. Curizada. Governador Valadares. 293, Salvador, 1453 quilômetros. Tá longe ainda. Cê é louco. Nós vai pro governo Valadares, né? Então, daqui a pouco... Beleza? Curizada. Tamo aí no trânsito já faz algumas horas, hein? Uma hora, pouquinho. Tá louco. Muito trânsito. Pra trás do nosso lado daí, né? Nós temos que estar lá até meio-dia, não? Um sábado. E cada vez que vai parando assim, vai trazendo cada vez mais. Curizada. Infelizmente, nós estamos no trânsito. De novo. Não acabou esse trânsito. Agora que começou a andar, porque eu vou mostrar pra vocês. Vocês são os meus fiéis escudeiros que me ajudam sempre, né? É só eu mostrar, eu quero mostrar, gravar pra vocês, que não acontecem mais as coisas. Então, é muito bom, porque parou o trânsito. Pelo amor de Deus, nós vamos andar e nós temos que botar para as portuguesas ali na mercadinha. Pra nós chegar, conseguir fazer a quilometração que a gente precisa pra chegar no horário sábado, né? É isso aí, ó. Daqui a pouco nós entra na Bahia, mas daqui a pouco pra frente nós vamos na Bahia. E aí, ó, parou o trânsito, viu, Curizada? Que coisa, né? Curizada, limite município de Belo Horizonte e Sabará. Aí, agora, estamos em Sabará. Aí, ó. Beleza, olha. Agora, vamos ver se dá pra nós se botar e, né, acelerar o carro na pista, poste. Deu uma montanha, não sei. E, Curizada, 11h28 da manhã agora. É, liberaram, liberou o trânsito. Nós paramos no posto pra imprimir uma nota que nós precisávamos, mais uma nota. Que não deu tempo lá, né? A primeira nota que precisávamos. E daí, a gente aproveita e comprou uma marmita pra nós comer. E aí, já comemos e agora estamos se botando aí. E olha o naipe. Muito buraco nesse brilho. Olha só. Bastante. Mas é bem bonito, né? Olha só. Bem bonito. Chocou. Bom, gente, eu vou bastante pra cá, né? Porque ontem, quando a gente tava vindo, antes da gente entrar no estado de Minas Gerais, tava chovendo bastante. Depois, né? Melhorou. É isso aí. Então, Chico, depois eu vou pra você. Eu vou falar pra vocês, Curizada, aí, ó. Que eu acho que tinha chovido, começa a chuva. Aí só, tomando para abrigos. Chuva sujeira. E tá chovendo pra quem me guarda, né? Pra você tomar garonha, mas... Já molha a pista e fica esclagadinho. É isso aí. E aí Hey, eu sou alto, mais papo em 2020, é tá? E aí E aí E aí E aí E aí E olha o estilo das curvas, olha só, tudo bem assim mesmo, uma fechadinha, igual lá no outro, Acabou de passar um monte de pilha igual no mesmo, é bem complicado essas curvas, olha só, 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 Por aqui é melhor só, agora lá na sequinho? Não sei, se vocês já ouviram de lá, mas assim, pessoal falou pra gente que o daqui era bem melhor só que só se lascando, porque é horrível e daí a gente vai cortar aqui e daí já entra na rota que é pra nós ter vindo normal, entendeu? Daí que ela é pragiada assim, daí é mais top né, mas é isso aí, nossa situação é o que eles escurram É isso aí, eu gosto de vocês Olha só aonde nós estamos Olha o tamanho da altura disso aí, né? Olha, por vistas simples Vistas simples utilizadas só a gente aqui ou os outros É isso aí Olha o túnel, vamos ver o túnel Olha o tamanho do túnel, olha isso Olha a altura disso aqui Vistas, olha a altura Eita, é nóis Olha só Ih, vai chover Deu uns pingos agora há pouco ali Nem pouco, mas deu Olha só Vamos ver como que é, hein? Em primeira mão pra vocês Olha que diferente o túnel, é Passam cada um dos dois lados assim Não é igual o de São Paulo, né? É só nós e o outro túnel Olha só a diferença Caramba, é muito diferente do que o de São Paulo Caramba, é muito diferente do que o de São Paulo Caramba Se você gostar, gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ative as notificações para me perder mais nenhum vídeo positivado, e eu já vou encerrar esse vídeo por cá, porque já está ficando meio longão, se eu não estou enganado, né? Olha, olha, olha o tamanho do túnel, e a diferença do túnel vem daqui, olha, olha o tanto que falta para nós chegar no tal do... Acho que preciso conseguir ver aí para nós chegar no tal do Ceará, não, o que Ceará? Nossa! Sergipe. Sergipe? Acho que é Sergipe, né? É isso aí, Sergipe. Eu já me esqueci, cara, que toda hora e quantas vezes nós vamos ao local. Mas é isso aí, então. Então, gurizada, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Se você gostou do vídeo, deixe o like. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Se inscreva no canal e me siga no Instagram. E olha isso aqui, gurizada. Olha a altura disso. Você está louco. E tem umas lombadas aí. Mas olha só. Olha só a altura disso aqui. Você é louco? É pedra. É pedra, gurizada. Nossa Senhora. Mas é isso aí. Vou encerrando o vídeo por cá e valeu, tudo de bom. Acompanhe os próximos vídeos. Tchau. Tchau, obrigado.